Vamos iniciar o nosso programa e sempre eu trago aqui uma pequena mensagem para a nossa reflexão. Hoje eu quero falar sobre o reino de Deus. O reino de Deus é como uma semente que cresce no seu tempo sem pressa. Muitas vezes nós buscamos resultados imediatos, impulsionados pela ansiedade do mundo. Mas Deus nos chama a confiar no ritmo do seu tempo, que é perfeito e sereno. Assim como a semente cresce sem que o semeador saiba, como nossa vida também cresce quando respeitamos o processo natural do tempo. Hoje reflita sobre o convite de Deus, a paciência. Não se deixe consumir pela pressa do mundo. Permita-se viver cada fase no seu tempo, sem ansiedade, confiando que tudo tem o seu momento, tem o seu tempo. O reino de Deus, ele acontece na serenidade da espera. Que hoje, você que está em casa, possa confiar no crescimento silencioso da sua jornada, da sua vida. Nós vivemos num mundo muito imediatista, onde parece que tudo é pra agora. Na vida, nós precisamos saber esperar. É preciso plantar, cultivar, regar, saber esperar esse tempo certo da colheita. Quem sabe esperar, colherá os frutos de sua vida. Por isso, o grande convite que eu lhe faço nessa manhã de segunda-feira aqui no nosso programa é É preciso saber esperar. É preciso saber confiar no tempo e na graça de Deus.